A CIDADE NO BRASIL Falta um mês e... e precisava de mais tempo. Mais um ano, sei lá. É muita coisa. É mesmo muita coisa. Não sei se estou a sofrer por antecipação, se estou assim numa crise de ansiedade, mas... mas sinto mesmo que não tenho tempo que... não tenho tempo até à estreia para trabalhar estes materiais todos como eu queria. A CIDADE NO BRASIL